Família, nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês todos os consoles que vocês viram na thumbnail, mano, Xbox 360, jogos de 64, jogos de Play 2 originais, controle, Gamecube, enfim, uma imensidade, imensidade, velho, uma infinidade de coisas, rapaziada, sem enrolação, sem delongas, vamos pro vídeo. Música Salve família, Diego, Chat Game, estamos juntos, mais um vídeo se iniciando no canal, mano, espero que vocês irem gostando do conteúdo, e antes de mais nada, antes de começar a mostrar os produtos pra vocês, deixa o like, isso ajuda demais, 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 certo? Família, mano, foi um lote bem interessante, eu dei um console e eu dei uma volta por esse lote, beleza família? Então é isso, mano, vamos que vamos, vou estar mostrando pra vocês os itens. Primeiramente aqui, mano, um Xbox 360 Arcade, certo? Mano, tá impecável, todas as tampinhas e todos, ó, bem firmes, certo? Console funcionando 100% destravado, tá bom? Eu vou mostrar os consoles que estão fora da caixa, que é só esse aqui, o resto tudo na caixa. Vou mostrar os jogos de Nintendo 64 pra vocês, beleza? Primeiro, os mais comuns e mais simples, mano, ó, Jet Force Gemini, World Driver, Star Wars Rogue alguma coisa, RR64 de corrida, Star Wars Racer, Exit Bike 64, International 64, Na real, família, veio o International 2000, mas eu troquei pelo meu 64, porque o 2000 é mais recente, então, como eu gosto do futebol do 64, eu vou pegar o mais novo, tá? Missão Impossível e Cruising USA, beleza? Esses foram os comunzinhos, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês essa quantidade aqui de jogos que eu acho que pra mim são os mais top. Primeiro, mano, Resident Evil 2 original, todos originais, tá? 007, qual que é isso aqui? O World das Pessoas, aí tem Banjo-Kazooie, Mario 64, Mario Kart, Mario Tênis, Rapaziada, quem não jogou Mario Tênis ou quem curte de um jogo pra jogar com alguém, tá ligado? Mas é muito divertido, parça, eu tenho de GameCube pra falar pra vocês, mano, é divertido demais. 007 GoldenEye, Zelda Majora Holográfica, tá? Essa aqui é a Holográfica, Killer Stink, Zelda Ocarina of Time, Digicong Racing, Mario Part 2 e a Perfect Dark, beleza? Esses são os jogos de 64, jogos de Playstation 2, família. Black, já foi vendido aqui, ó, Mario Augusto, tem Good War 1 e 2, foi vendido pro Rafael Tavares, lá do Ceará. Aí tem Onimusha 3, GTA San Andreas, True Crime, Shadow of the Colossus, Ativi Road das Pessoas, FIFA 10, FIFA 7, Niche 4 Speed, Hot Pursuit 2, Wing 11 9, Devil May Cry 3, Ico, Jack 3, Niche 4 Speed Underground 2, Gran Turismo 4, Metal Gear Solid 3, esse aqui é o das pessoas. Família, todos os jogos de Playstation 2 assim, ó, todos, tá? Completos, mano. Todos com manual, todos perfeitinho, todos que invadem as pessoas, todos os jogos completos de Playstation 2, beleza? Controle de Nintendo 64, família. Caixa original e divisórias também, manuais, tudo direitinho, ó. Controle preto. Certo, eu não vou tirar da caixa, pro vídeo não demorar tanto. Controle de Dreamcast aqui também, original também, bonitão, ó. Na caixa também aqui, pessoas. Mais controle de Nintendo 64 mil pessoas, controle cinza também na caixa com as pessoas que mandam o Pix. Aí tem esse controle de 64 aqui, mano, que é o Maclepad 64, nunca joguei em um desse, não sei qual que é as ideias, certo? Eu não sei se vocês também já viram. Então, deixa eu tentar mostrar pra vocês. Aqui eu faço questão de abrir, pelo fato dele ser diferente, tá? Mas, também, ó, com todos os manuais, ó, certinho também, beleza? Todos os itens, família, funcionando 100%, ó, inclusive tem o tal bagulhinho aqui, mano, interessante, parça. Interessante, interessante mesmo, tá ligado? Não sei qual que é as ideias que invadem as pessoas. Não sei se eu iria gostar de jogar num controle desse não, mas tem gente que curte pegar nas coisas diferentes, né, velho? Mas, vamos ver, eu mesmo não sei se eu vou falar, nossa, que controle das pessoas, não sei. Acho que não. Aí, família, veio o Xbox, enfim, vamos lá, deixa eu tentar, meu Deus, que eu tô perdido aqui, velho. Veio duas pochetonas, velho, lotada de jogo, mano. Isso aqui, deixa eu ver qual console que é. Isso aqui é de... Deixa eu ver aqui, peraí, vamos mexer aqui. Madden 10, Left 4 Dead, Xbox 360, Gears of War. Mano, muitos jogos aqui, velho. Absurdo, 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 absurdo. Aí, mano, veio essa pochete aqui também, bitela, família. Eu acho que era pra ser de Playstation 2, só que aí o Play 2 tá ali e tem muitos jogos originais. Aí eu pensei, mano, é de Xbox 360. Exploder. PS2, Media Play, que diabos é isso aqui, velho? Tá, é tudo de Xbox, mano. Tudo de Xbox, Xbox clássico, rapaziada. Porque esse Xbox aqui, ele é desbloqueado, tá ligado? Nossa, velho. Tem CD também aqui, tá vendo as ideia? Tem jogo de Dreamcast no meio também, velho. Mano, tem muitos jogos aqui, velho. Então deve ter jogo de Play 2 também no meio. Certo? Mas eu não consigo falar pra vocês com tanta certeza, não, velho. Eu tenho que mandar mensagem pro cara e perguntar, porque eu não sei. Porque é muito jogo, velho. Vamos lá. Família, jogo de... Controle de Xbox clássico, mano. Eu acho que veio três... Três ou quatro controles, tá? Tudo original, família. Tudo original. Aqui já tem dois, ó. Aqui já tem dois. Vou deixar aqui. Aí do 360 Arcade veio... Ixi, mais um controle aqui de clássico, ó. Ó, mais um controle. De Xbox clássico. Muita coisa. Aí aqui tem as coisas do 360. Um controle e a fonte. Isso aqui é o quê? Aqui é jogos de 360 também, ó. Parece ser muita pessoa, velho. Muito jogo, muito jogo mesmo, velho. Isso aqui, parça. Xbox clássico, rapaziada. Mudando o preto mesmo. Beleza? Tá com os manuais. Ele é desbloqueado, tá? Esse aqui é desbloqueadinho. E, mano, por incrível... Eu vou conferir até o serial, velho. Vai que, né? Que eu não sei, né, velho? Vai que o bagulho tá batendo e eu comprei o bagulho. Achando que era só uma caixa de pessoa e o bagulho bate. Deixa eu ver se tem o número de série aqui. Não tem o número de série nessa mão de série aqui, não, velho. Não tem. Não tem o número de série. Tá igual o meu verde, mano. Ó, mas o console tá aqui. Tá com todos os manuais, família. Cabo de vídeo. Componente, ó. Mano, completão. Os manuais daqui, ó. Provavelmente seria o bagulho, mas aí não tem como saber, velho. Tá ligado? Deixa eu tirar daqui esse aqui. Colocar aqui embaixo já pra desocupar espaço, que ele é muito grande, é muito robusto, velho. Vou mostrar o 64 que tem uma diferença aqui nesse console, tá? Vou mostrar pra vocês qual que é a diferença dele, mano. Ele não é da cor cinza, original da caixa, tá ligado? Como eu tenho aqui o original da cor, eu vou trocar. Vou deixar esse aqui sem caixa e vou trocar os aparelhos que eu não sou besta, né? Ó, esse aqui é o jabuticaba, beleza? E ele tá com o expansio pack. O que eu faço aqui, família? Eu tiro, óbvio. Vou tirar o expansio pack, que vale o dinheiro. Coloco o jumper pack. O normal. E eu vendo ele completo também. Só que sem o expansio pack. Aqui é o vento separado que vale o dinheiro. Tá ligado? Ele veio completo, veio com o meu money card, ó. Bonito. O cabeamento tá aqui, o ponte também tá aqui. Beleza? Cabo de vídeo também. Certo? Depois eu vou ter que tirar da caixa mesmo. Então é só pra vocês verem mesmo, tá ligado? O que que acompanha. Tá com todos os manuais também, viu rapaziada? Ó, os manuais estão aqui, ó. Até deixar aqui em cima pra não perder, mano. Então eu tenho o 64 ali sem caixa. Vou colocar ele dentro da caixa. E vem na caixa, já era, tio. Valoriza as pessoas. Certo? O GameCube, rapaziada. O GameCube também tá completinho. Certo? O que acontece com o GameCube? Diegão, o que que tá pegando com esse GameCube, velho? Ele não tá vendo, mano. Tá ligado? Aí, viu? Aqui tá os... Deve ser os plásticos do bagulho. Mano, cabo original. Cabo de vídeo. Fonte original. Os manuais. Tudo no plástico. Isso aqui eu nem conferi. Serial também, nem sei se bate. Console. E controle. Família, tudo no plástico, mano. O controle tá novo. Tudo no plastiquinho. A caixa não tem o número de série. Mas, infelizmente, o cara falou que não tá lendo, mano. Mas olha isso aqui. Novo, ó. Novinho, novinho, novinho. Eu vou curiar aqui com vocês mesmo. Porque eu não sabia, eu não sei, né? Vou curiar aqui pra ver se eu acho o manual. Se eu acho o número de série, mano. Vamos ver, família. Se tem o número de série aqui nesse bagulho, tipo... Já pensou o serial bate? Aí seria muita pessoa, né? Alguns momentos depois... Também não, família. Mas tá com todos os manuais, mas não tem serial nos manuais, mano. Suave também, né, parça? Massa. E o game tá muito bonito, velho. Não tem marcas de uso no console, tá ligado? Mas, infelizmente, o serial não bate. E o cara falou que não tá lendo, parça. Mas eu vou testar ele depois de terminar o vídeo. Eu não vou testar depois, porque o vídeo não fica tão longo, tá ligado? Então, já... Enfim, eu faço isso. Console americano. Vou até colocar assim, ó. Bem simplesão, pra eu testar depois. Deixa eu deixar só o manual aqui dentro, pra gente não perder o tempo das pessoas. Certo? Beleza, beleza? Playstation 2, mano. O Play 2 dá pra conferir o serial. Deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu ver se tem aqui. Mano, dois controles originais. Beleza? Novos. Qualidade, obviamente. Vou vender com um controle só. Beleza? Cabo de vídeo original. Cabo de vídeo componente. Cabo de força. Console, manuais. Tudo aqui, mano. Vamos conferir agora o número de séries. Isso daí pra conferir, né? Vamos ver. Puta, travado, lacrado de fábrica, velho. Família, tá travado, ó. Lacre de fábrica. Vamos conferir o serial agora. Não sabia dessa... Dessa possível. Melhor ainda, né? Não sabia. Vamos conferir o serial aqui, mano. Vamos lá, vamos lá. Cadê? Zero, quatro... Serial bate, família. Quer ver? Zero, quatro, dois, zero. Zero, quatro, dois, zero. Puta, não bate pro carinho o número, ó. Mas o bagulho é igualzinho o começo do bagulho, pá. Zero, quatro, dois, zero, três, dois. Zero, quatro, dois, zero, quatro, cinco. Seria não bate. Mas o console é travado, mano. Lacrado, lacrado de fabrication. É isso. Coloca um jogo americano aqui pra venda e manda embora. Coloca um jogo, né? Um controle. Memory card de Playstation 1 aqui, eu tiro. Cabo de vídeo. Cabo de força. Fecho. Um controle. Já era. O outro controle é o vento separado, o call of your outro console. Entendeu? Estrategia das pessoas que mandam o Pix. Deixa aqui. Agora, família, o Dreamcast, mano. O Dreamcast, o leitor, ele falou que não tá 100%. Certo? Você nem esteja de grito, peixe. Veio com três controles, tá? O Dream, ó. Veio os dois originais. Mais aquele que tá na caixa. Tá sem a divisória. Tá com o memory card. Certo? Console, tá um pouquinho amarelo. E tem isso aqui, velho. Você é louco, parça. Tem logo dois... Como que é o nome disso aqui mesmo? Eu esqueci. VMU. Dois VMU, que é os memory cards de Dreamcast. Beleza? E é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mano, tá passando pela primeira vez? Não esquece. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo juntão. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Tchau.